Eles creem nisto que estou tentando dizer. E eu nunca disse nada errado a ninguém, intencionalmente, na vida. Se eu acho que sei o que o sonho significa, mas até que eu mesmo veja esse sonho e então ele me diga o que significa, eu não posso lhe dizer. Veja, se só invento algo, pode haver uma ocasião em que você precise de mim, entre a vida e a morte, e então não saberá se crê em mim ou não. Se lhe digo algo em nome do Senhor, é verdadeiramente isso. Foi esse quem me disse isso. E até aqui, durante todos estes anos, por todo o mundo e ao redor do mundo, esse nunca esteve errado uma só vez. Porque, e agora, você sabe que um ser humano não pode ser infalível assim. Requer-se o Espírito de Deus para se fazer isso. E agora, eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. E muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas. Bem, talvez por alguém que simplesmente... Não tenha se sentado e pensado por um minuto. Que eu fosse uma pessoa horrível. Que não gostasse das pessoas. E que as estivesse sempre magoando. E não é assim. Não é assim. Eu amo as pessoas. Porém, vocês sabem, o amor é corretivo. Se seu garotinho estivesse sentado na rua ali fora... E você dissesse... Júnior, querido... Eu não quero que você fique aí fora. Porém... E carros unindo perto dele... E você o trouxesse para dentro... Ele tornasse a sair correndo... Ora... Você devia corrigi-lo. Se o ama, você o fará. Você tem de fazê-lo. Se você visse um homem flutuando o rio abaixo... Em direção a uma catarata, num barquinho... Que você soubesse que aquele barco afundaria... Quando chegasse a catarata... Dissesse... João, talvez você deva pensar um pouco... Que talvez você não sobreviva... Se souber que ele não vai conseguir... Vou praticamente tirá-lo à força do barco, se puder... Porque é o amor que faz isso. O que é 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 o que Obrigado.